Isso, Prefeitura de Piracicaba apresenta o programa de certificação ESG. O secretário recebeu aqui, ele falou, Neto, vamos estar lançando, hein? E agora a matéria sobre isso, vai lá. Buscando incentivar práticas de sustentabilidade e preparar as empresas para os desafios futuros, a Prefeitura lançou o programa de certificação ESG. A iniciativa partiu da CEDEMA ao identificar a necessidade no município. Nós, desde o ano passado, estamos estudando o assunto e percebemos que existe uma grande movimentação no mercado como um todo para que as organizações atendam aí os princípios do ESG. Nos estudos que nós fizemos, nós identificamos que havia um enorme potencial de a Prefeitura sair na vanguarda e criar um programa de certificação. Por meio do programa, empresários poderão se capacitar para aplicar e disseminar em suas empresas as boas práticas ambientais, sociais e de governança previstas no Pacto Global da ONU. A importância das grandes empresas estarem aderindo a esse programa é que elas têm uma capacidade de exigir da cadeia de fornecimento que também atendam esses princípios e se certifiquem. Do ponto de vista público, se a sociedade observar de uma forma geral esses princípios, a sociedade é muito mais organizada e coerente, consciente, então isso ajuda bastante também. Acho que é um momento histórico para a cidade que acaba induzindo esse movimento global tão importante e que a Sendetur, juntamente com a Sedema, acaba trazendo isso para a cidade e um processo de parceria e proximidade com as empresas que é a que gera um trabalho, que gera renda na nossa cidade. O lançamento do ESG foi feito no Teatro do Engenho e contou com aula magna dos professores da FIA, instituição que será responsável pela qualificação dos profissionais. A implantação do programa terá apoio da CIP e CIMESP. Esse é um mundo novo, quem não se adaptar a esses novos princípios nas suas empresas, no seu dia a dia, na sua vida, vai ficar fora do mercado. E lógico, nós aqui na Prefeitura, sendo uma das primeiras do sedor público a fomentar esse trabalho, a ser um indutor para que as pessoas ou as empresas adotem essas políticas de ESG, é um orgulho para todos nós, porque hoje é uma semente que nós estamos plantando e que nós vamos colher muito no futuro de um mundo melhor, de um país melhor. Olha que bacana, gente, é um projeto muito legal aí da Prefeitura, né? O secretário esteve aqui conosco também falando sobre isso. Aliás, a gente precisa ver isso, a certificação é algo importantíssimo para as empresas que fazem parte, que queiram fazer parte. Então tudo isso gera uma demanda positiva, uma mudança, né? E a gente está cansado de ver, né? A mudança, o médico esteve aqui falando sobre isso, né? O hábito, a mudança do hábito, da pessoa. Você imagina então a condução de uma empresa, né? Ou se pensar no próximo, pensar no meio ambiente, quer dizer, tudo isso faz parte de um mundo melhor. Então é muito bom ver a secretaria tomando a frente e criando, né? A possibilidade de ter essa certificação às empresas que farão parte. Muito bom! Obrigado!